Autoriza o árbitro a mortadeira, rola na Arena Barueri, para o S-Corinthians, na maior audiência de São Paulo. Onde voou na 105. Bora, 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 bora de mão. Vai trabalhando o Bruno Paraíba, pode até arriscar, limpou, pintou, meteu na ponta direita, vai apintar o gol no S. Olha o cruzamento, Cássio! Cássio, 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 Macacos me mordam! Um, um contra-golpe gigante, Bruno Paraíba abriu lá na direita, Bruno Lopes, ele bateu, foi travado pelo Danilo Avelar. A bola entraria, houve um desvio ali no Avelar, pegou pelo rabo, saiu, Cássio, meteu para a bola, escanteio, quase... A bola tocou no corpo do Gil e enganando o Cássio, que mesmo já caindo, ergueu o braço e jogou pela linha de fundo, a primeira grande defesa do Cássio, escanteio. A bola para Gabriel, aprofundou, que bola, que bola! A bola para Fagner, foi para a linha de fundo, agora vai apintar o gol no cruzamento. A bola bateu no jogueiro, volta no Fagner, vai se perder, né? Tiro de meta! O Ringão deu o ar da graça até que enfim, errou o final, os 16 do primeiro tempo, 0x0. Atentou pela direita, mas foi o último a tocar o Fagner, bola pela linha de fundo, apenas tiro de meta. Olha o Ederson, olha a batida, Cássio! Defende o goleiro, com o Gênes Palmao, metendo para escanteio. Olha o Oeste aí, colocando as panguinhas de fora, defesaça do goleiro, Alvinegro, o Rufino! Mais uma grande defesa do Cássio, agora pela direita o Éder e Ciola. O chute cruzado forte, o Cássio deu um tapinha na bola, linha de fundo, escanteio, pressão do Oeste. Olha o Oeste, agora que eu quero ver, vai apintar o golaço, o Malo! Pra na rede, pelo lado de fora, uma senhora cacetada. Jesus Maria José passou lambendo, o Malo recebeu na canhota, veio comendo por dentro, soltou um petardo, a bola passou lambendo a meta do Cássio, quase um golaço do Oeste. É a banana comendo o macaco, o negócio tá estranho, tá tudo muito estranho, tá tudo muito esquisito. O Fino! Isso foi possível pelo fato do Fagner dar de presente a bola. Ela veio e pegou no bico da chuteira, aí o Marlon foi na velocidade, chutou forte, a bola bateu na rede, do lado de fora, quase, quase mesmo. A emoção do futebol! Agora vai, olha o Luan, partiu pra bola, fez o levantamento, olha o toque! Avelar! É nosso! Pô! É! É! É do Corinthians! Danilo! Danilo Avelar! Zagueiro é um artinheiro! 35 é a camisa dele quando eram passados, 46 e bora rolando na cobrança de falta do Luan. Na lateral da grande área, lá pelo setor direito, ele levantou na entrada da pequena área. Danilo Avelar subiu mais do que todo mundo, cumprimentou de cabeça e meteu no dedo esquerdo da metro goleiro, o Glauco, abrindo o placar pro todo poderoso Timão! Danilo Avelar! Danilo Avelar! Danilo Avelar é rede! Foi pra rede! Olha o sorriso, Danilo, que você proporciona pra galera corintiana! Ainda há esperança! Mais um Timão! Mais um! Só mais um! Só mais um golzinho! Danilo Avelar! E o torcedor do Corinthians! Sorriso de orelha, orelha! De swap de cabeça, cumprimentou! Boa Timão! Boa Corinthians! É o Timão do povo! Marca na frente, jogando uma bolinha assim, ó! Mas valeu! Valeu pelo gol! Danilo Avelar! Um pro Timão! Zero pra equipe do oeste, goleirão Glauco! Chupe essa manga! Um a zero pro Timão! Me conta o detalhe do gol, Coringão! Marca na frente! Fala, Rufino! Matheus Vital sofreu a falta pela esquerda! O Luan fez a cobrança da falta, o cruzamento dentro da área! Aí apareceu Danilo Avelar! Subindo mais com o adversário, tocando de cabeça a bola no fundo do barbante! Danilo Avelar é o dono do gol, motivo da alegria corinthiana em todo o Brasil! O placar mostra, a galera faz festa! Corinthians na frente! Corinthians tem um oeste zero! Matheus Oliveira pra Ederzioli! Quinta a tíbia do cruzamento, levantou na boca do gol, falhou a retaguarda do Corinthians! Pra pintar o gol, atenção! Bateu pro gol! Bruno Lopes pra fora! O Danilo Avelar patinou, escorregou, plantou pra maneira, deixou ali o Bruno Lopes, cara, que ela chapa, empata o jogo! Ele errou! Bateu ali de bate, pronto de virada, a bola passou lambendo a posse! Quase, quase, o oeste empata, beleza, Rofino! Quase, quase! Danilo Avelar se atrapalhando um pouco, escorregou no lance e na finalização o Cássio ficou apenas olhando, a bola passou à direita, foi pela linha de fundo, bom momento do oeste, quase, quase o gol de empate! Atenção, a bola enfiada aqui pela ponta, a quarta Avelar, agora voltou pra Matheus Oliveira, limpou, pintou, sobrou pra Marzinho, marcou, mas não levou, hein? Tava impedido, ó, todo mundo viu, hein? Tava impedidaço ali, ele chutou pro gol porque quis, mas tava impedidaço embaixo da saia! Marcou, mas não levou, hein, que virou o oeste, mas deu um sustinho, hein, Rofa? Ah, deu um susto o Silmarlo na posição irregular, a bola sobrou pra ele, sozinho! E o técnico do oeste fica... Esse gigante aí, ô! É o técnico do oeste! Grandão ele, hein? É, grandão, grandão, fica bronqueado, socando o ar! Impedimento bem marcado, segue Corinho! Cauã Jesus voltou, agora pra Salomão, foi pra linha de fundo, olha o cruzamento, olha o oeste! Olha o Ederson, olha de cabeça pra fora! Macacos meio mordo, Ederson, olha quase, empata o jogo, deixaram ele golpear de cabeça sozinho na pequena área, Rufino! Teve liberdade, o toque de cabeça, o Cássio ficou apavorado, ele tentou ali saltar pra tocar na bola, o Gil fazia proteção também, a bola foi pela linha de fundo, apenas um susto, mas... Esse é Bruno Lopes, limpou o fim, então larga a ponta, vem cabendo por dentro, rolou pra Calão Jesus, a cacetada, Cássio! Pegou o salto, largou, pega, Cássio! Que susto, Cássio! Quase, hein? Eu vi a viola em Cacos, hein? Quase tomou o senhor Piruzaço, o Cássio, mas foi lá, foi bem, foi lá, na sequência pegou, ele que jogou um partidato diante do Palmeiras na quarta-feira, hein, Rufino? E hoje já fez uma grande defesa no primeiro lance do jogo, ele desequilibrado, caído, lembrou? Lembrou! Fez a grande defesa e agora quase, quase se atrapalhando, um chute que não veio com tanta violência assim, ele fez a defesa em dois tempos, mas a bola estava escapulindo por entre as pernas... A emoção do futebol! 105, o FB! Vai trabalhando ali o Anderson, agora voltou, voltou pra ele, clareou, pode soltar a putina, batida, um golaço! É nosso, é nosso, é o gol da classificação, um golaço, Anderson! Gol! É! É! É do time do povo! A alegria da fiel é do timão do Parque do Santo Guerreiro! É, deixou um camisa, 15 entrou na etapa complementar aos 45 minutos, o bola roubando pra decretar definitivamente a passagem do Corinthians, a outra fase do Paulistão! Ele soltou uma porretada de fora da área, na entrada da grande área, sentou direito no canto, direito! No alto, no alto, na meta do goleiro Glauco! Um golaço, o Coringão já está classificado! Ah, ó, ó, pode subir o indo, o corintiano! Pra câmera alvinegra! Valeu, o corintiano é sofrido! É sofrido! O Corinthians vai ter que lutar muito pra melhorar! O elenco é fraco! Mas o corintiano não desiste nunca! Ederson! Foi pra rede! O Corinthians está classificado! Quem diria? Quem diria? Que virtual rebaixado na pandemia! Ninguém tava dando nada pro Corinthians! Precisava vencer o Palmeiras e depois o Oeste! Resultados poucos, pouco improvável! E o Guarani teria que perder as duas! E não é que tudo deu certo! O Coringão venceu seus dois compromissos! O Guarani perdeu seus dois! E o Corinthians, com isso, vai se classificando! Mesmo jogando um futebol fraco! Fraquíssimo! Bífio! É bom deixar frisado isso aí! Mas o Coringão, acima de tudo, mostrando raça, voluntariedade! Vai passando a outra fase do Paulista 2x0! Ederson foi pra rede! O goleirão Glauco chupa essa manga aí! Corinthians 2x0! Pro Oeste vai, deram o timão! O Coringão vai passando o fino! Vai passando, garantindo sua classificação a fase de quartas e final do Campeonato Paulista! Ederson marcando o primeiro gol com a camisa do Corinthians! Na entrada da área, chute forte! O goleirão Glauco tentou, mas não conseguiu evitar! Ederson, dono do gol, motivo da alegria corinthiana em todo o Brasil! O placar mostra, a galera faz festa! Não no estádio, mas ouvindo a 75, 2x0! Timão na próxima fase, que vem ao Red Bull! Luiz Flávio de Oliveira, consulta o cronômico, acabou! O Corinthians está classificado às quartas de final, verdadeiro milagre! Gol de Danilo Avelar e Ederson! Deu o timão 2x0! O São Paulo fez a parte dele! Jogou com seriedade, mesmo com o time alternativo! E não tomou conhecimento do Bulgri! A ponte, a ponte escapa da degola! Oeste, Água Santa! São as equipes que serão rebaixadas à Série A2 do Paulistão! A todos vocês, de coração, amigão! A vocês que se inscreveram lá no Rádio 105FM Oficial! Pelos likes, pela participação no chat! A gente agradece a todos vocês! E principalmente você que ficou sintonizado!